Mais de 5 mil maços de cigarros foram apreendidos hoje em Itu. A Fernanda Belo tem mais informações pra gente. Fala, Fernanda, boa noite. Alguém foi preso? Oi, Nolan. Boa noite pra você, boa noite a todos. Olha só, o responsável por esses cigarros foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal aqui de Sorocaba. A ocorrência ainda está em andamento. Só pra gente entender melhor, então, a equipe da Polícia Militar de Itu estava fazendo um patrulhamento de rotina no bairro Cidade Nova. Quando eles encontraram, então, um homem que estava dentro do carro com atitude suspeita. Ele estava mexendo nas coisas dentro do carro, tentando se esconder. A polícia foi fazer a abordagem e encontrou dentro deste carro 40 fardos de cerveja sem nota fiscal. A polícia, então, foi até a casa desta pessoa e, por lá, o homem tentou oferecer o valor de 3 mil reais para a equipe policial. Logo depois deste momento, os policiais encontraram essa quantidade de cigarros, como você disse aí. Foram encontrados mais de 5 mil maços de cigarros também sem nota fiscal, viu, Nolan? Todo esse material foi trazido aqui para a Polícia Federal de Sorocaba. Como eu disse também, o homem está sendo apresentado aqui na Polícia Federal de Sorocaba. E agora vai ser por aqui que as investigações vão ocorrer agora também na Polícia Federal daqui de Sorocaba. A gente acompanhou esse caso, foi feita toda uma mobilização aí da equipe da Polícia Militar. A gente estava conversando com a equipe. Ele estava, então, numa atitude suspeita. Foram até a casa dele e, por lá, encontraram aí essa quantidade de cigarros sem nota fiscal. Nolan. Obrigado, Fernanda, pelas suas informações. Parabéns aí à Polícia Militar.